Fazer os esquemas aqui Alexander M.S.A. is now falling Valeu Alexander Thank you Vai maminho Vai cá, aí Vai jogar então o campeonato Super Styling Double 17 I feel I make a noise by myself Can't stop your screaming that excites me Cha-cha, cha-cha Vamos analisar esse chacha Vou jogar nos dedos aqui Nossa, aquelas drills é no tempo Depois da primeira cena Tenta combar as cavalgadas Venho Tarada, tarada, tarada Tarada, tarada Tarada, tarada, tarada Tarada, 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 tarada É, você vai ter que melhorar essa parte aí Pra combar ela toda Porque o final é tenso Tá bom, hein? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dá o sangue Vai, vai, vai Ah, foi melhor porque você não parou E deu pass E eu não tava gravando Tá na live, mas eu não tava gravando Mas você vai jogar ela de novo Você vai fazer 3-0 Porque você vai combar aquela parte Você vai fazer uns 500 e tantos 600 de combo Eu acho E eu não tava gravando aquela parte E eu não tava gravando ela de novo